A polícia de Águas Formosas, no Vale do Mucuri, procura dois homens que fizeram um verdadeiro arrastão na cidade. É, foram vários roubos, ameaças e danos ao patrimônio. Até o momento, dez vítimas foram identificadas pela polícia. Eu, hein? Quem vai explicar essa situação pra gente é o Fantônio Pesso. Fantônio, Fantônio, que conversa é essa em Águas Formosas aí, meu amigo? Na cidade de Águas Formosas, a polícia civil vai investigar o comportamento de dois homens que, armados com uma barra de ferro, promoveram uma arrastão na cidade. Não se sabe ainda o que aconteceu. Por que eles tomaram essa atitude de, com essas barras de ferro, promover roubo de um veículo, danos ao patrimônio e ainda praticar danos e provocar acidentes de trânsito. A informação de que, com o carro, eles jogaram o veículo contra uma motociclista e ela acabou ficando ferida gravemente. Após toda essa situação, os suspeitos fugiram e passaram horas não sendo localizados. Mas a informação de que a polícia já conseguiu localizar os dois suspeitos que foram levados para a delegacia e serão autuados por diversos crimes. Mas que susto as pessoas em Águas Formosas tiveram. Os feridos foram atendidos no hospital da cidade e, numa dessas situações, um desses ataques, os dois suspeitos cercaram o carro de um motorista que estava com a mulher, uma criança, dentro do veículo. Ele chegou a pedir para que os bandidos não levassem o carro, mas eles não tiveram. Por fim, o homem pediu pelo menos para tirar o filho de dentro do veículo. E foi possível. Em seguida, os suspeitos fugiram com esse carro. Mas essa situação, essa fuga, já foi interceptada pela polícia. É estranho isso, né, Fantônia? Muito estranho, né?